Quero estar saudando os amados irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que é uma alegria estarmos aqui na casa de Deus para falar um pouco da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a você que ainda não é inscrito no canal oficial, Ebenezer Oficial, te convidar a escrever, a dar o seu joinha aí, né? Com certeza você será edificado pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de falar um pouco sobre a vida de Ezaquiel. Convidar você a acompanhar comigo Lucas capítulo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 19. A partir do versículo primeiro, a palavra do Senhor, ela vai dizendo assim. E tendo Jesus entrado em Jericó, aí passando, e eis que havia ali um homem chamado Ezaquiel. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Ezaquiel, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmurava, dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Ezaquiel, disse ao Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo, quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio a buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, quando eu leio essa mensagem, eu entendo aqui que houve uma verdadeira conversão na vida de Ezaquiel. Porque muitas pessoas acham por estarem na igreja, por ter um nome de crente ou um título na igreja, acham que só isso basta. Mas nós entendemos que aceitar Jesus é apenas um passo. E nós temos uma vida a seguir, uma vida a caminhar dentro da palavra de Deus. E eu creio que Ezaquiel, ele ouvia falar de Jesus. Naquela época, eu creio que muitas pessoas ouvia falar de Jesus, porque a fama de Jesus percorria, né, por todos os lugares, pelos feitos, pelos milagres que Jesus realizava, né. E com certeza Ezaquiel já tinha ouvido falar de Jesus. E eu creio que o coração dele foi se transformando e tendo o desejo de reconhecer e conhecer Jesus de perto. Porque tem muita gente, né, que está na igreja, né, que se descrente, que até tem até um cargo na igreja, mas ainda não conheceu Jesus de verdade. E ainda conhece Jesus apenas de ouvir falar. Mas Ezaquiel realmente, ele queria conhecer Jesus de verdade. Ezaquiel, ele queria realmente conhecer Jesus de perto. Então Ezaquiel, ele correu atrás do desejo que estava no seu coração. Eu entendo que quando nós queremos alguma coisa, é preciso que nós venhamos buscar, correr atrás desse algo que tanto queremos. Porque muitas vezes estamos vivendo num tempo que as pessoas têm estado acomodadas. Não têm se preocupado realmente em buscar a presença do Senhor. Não têm se preocupado de estar na oração, no culto de estudo da palavra, numa escola bíblica dominical, né, nós entendemos que estamos numa era, né, de que as pessoas estão realmente acomodadas. Mas Ezaquiel, ele cria uma estratégia para que ele possa realmente ver Jesus de perto. Talvez ele viu Jesus algumas vezes de longe, mas ele queria ver Jesus de perto. Ezaquiel agora, ele quer ter intimidade com Jesus. Então ele sobe, né, em cima de uma figueira brava, diz aqui a palavra do Senhor, né, para chamar a atenção de Jesus. E eu te pergunto esta noite, o que nós temos feito para chamar a atenção do Senhor? Será que temos feito alguma coisa? Será que temos criado alguma estratégia para chamar a atenção de Jesus? Ou não estamos preocupados com isso? Então Ezaquiel, ele sobe ali naquela árvore, né, e vem Jesus vindo naquela multidão, aquela grande multidão apertando Jesus. E Jesus já vê Ezaquiel de longe. Eu entendo aqui que quando alguém abre o coração, e quando alguém deseja realmente ter um encontro com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele já está de braços abertos, querendo ter um encontro contigo. E a Bíblia diz que, quando Jesus passa ali, Jesus já percebe que Ezaquiel estava ali naquela árvore, e ele diz para Ezaquiel, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Nós entendemos, irmãos, na Bíblia, quando nós lemos ali em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus vai dizendo assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, e eu cearei com ele e ele comigo. Jesus está nos chamando a ter uma amizade, a ter uma afinidade. Jesus está nos chamando para estar próximo dele. Não como Pedro, que um certo dia seguia Jesus de longe. Jesus quer que nós estejamos perto dele. Que venhamos estar lado a lado dele. Jesus quer que nós venhamos ter amizade com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, então, ele vai para a casa de Ezaquiel. E ali ele janta ali, né? Ali ele está à mesa com Ezaquiel, né? E nós vemos que houve uma transformação na vida de Ezaquiel. A partir do momento que Jesus entra na casa de Ezaquiel. E eu entendo, irmãos, que todas as casas que Jesus entrou, algo aconteceu. Todas as casas que Jesus entrou, algo de melhor aconteceu. E eu lendo a Bíblia aqui, eu separei alguns lugares, algumas casas que Jesus entrou, né? E eu penso que quando Jesus entrou na casa de Pedro, né? Jesus entrou para curar a sogra de Pedro. Quando nós lemos aí em Marcos, capítulo 1, versículo 30 ao 34, Jesus, ele entra ali na casa de Pedro e ele trouxe cura. Quando Jesus, ele entra em qualquer lugar, as coisas não ficam do mesmo jeito. Quando Jesus entra no ambiente, ele entra para mudar a história. Ele entra para fazer algo novo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo também quando Jesus, ele entrou ali na casa de Jairo, né? Ele entrou ali para ressuscitar. Jesus entrou ali para dar vida, né? Diz a história em Lucas, capítulo 8, versículos 54 a 56. Aquela menina já estava morta. Mas Jairo chamou Jesus para entrar ali naquela casa. E Jesus quando entra, ele devolve a vida àquela menina. Então nós vemos que Jesus entra em uma casa e ele cura. Jesus entra em outra casa e ele devolve a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus também entra em uma casa a qual estava se celebrando um casamento. Quando nós lemos aí em João, capítulo 2, do versículo 9 ao 10. Estava tendo ali um casamento e Jesus, ele é convidado para aquele casamento. Mas um determinado tempo ali daquela festa, a Bíblia diz que o vinho acabou. E nós entendemos que o vinho representava a alegria. E nós vemos que Jesus ali, ele transforma a água em vinho. Nós entendemos que Jesus, ele traz a alegria de volta àquele ambiente. Então Jesus, ele entra em uma casa, ele traz cura. Jesus, ele entra em uma casa, ele traz vida. Jesus entra em uma casa, ele traz alegria. Quando também olhamos aqui na palavra do Senhor, Jesus também entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram amigos do Senhor Jesus. Quando lemos em Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. E aqui nos ensina que havia uma amizade entre Marta, Maria e Lázaro. Jesus nos ensina que quando ele entra naquela casa, ele nos mostra que é preciso dar prioridade à vida espiritual. Dar prioridade à palavra do Senhor. Nós entendemos que Marta, ela fica ocupada com seus afazeres, mas Maria, ela então se apega a ouvir a palavra de Deus. E Jesus vai dizendo que ela escolheu a melhor parte, que foi ouvir a palavra de Deus. Quando nós lemos lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Aonde a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós entendemos que Jesus, ele entra na casa. E nós precisamos entender que ele é prioridade. Que a sua obra é prioridade. Que a tua palavra é prioridade. Louvado seja o nome do Senhor. Também nós entendemos aqui que o Senhor também entrou na casa de Zaqueu. Como foi lido aqui esta noite. E ele veio trazer salvação à casa de Zaqueu. E esta noite, eu quero te dizer. Abra a porta do seu coração. Abra a porta da sua casa, para que Jesus entre na sua casa. Quando nós pregamos essa mensagem, parece que essa mensagem, ela é endereçada apenas para aquelas pessoas que ainda não aceitou Jesus. Mas, não é simplesmente assim. Porque tem muitas pessoas que ainda precisam realmente ter um encontro real com o Senhor Jesus. Há muitas pessoas que, há muito tempo de crente, mas que ainda não se converteram. Nós vemos aqui na história de Zaqueu, que ele agora está com o seu coração aberto. Que ele agora não quer conhecer Jesus apenas de ouvir falar. Que ele agora não quer conhecer Jesus apenas de longe. Mas, ele quer ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Ele convida Jesus para entrar na tua casa. E esta noite, eu quero te fazer um convite. Esta noite, eu quero te chamar a uma reflexão. Que é preciso que você chame Jesus para entrar na tua casa. Que é preciso que você chame Jesus para fazer morada na tua casa. É uma decisão sua. Jesus está com os braços abertos, esperando que você tome esta decisão. Porque eu entendo que quando Jesus entra na casa de alguém, algo novo acontece. Quando Jesus entra na casa de alguém, ele entra para mudar a história. Ele entra para curar. Ele entra para libertar. Ele entra para dar vida. Ele entra para te colocar de pé. Ele entra para te dar paz. Ele entra para te dar alegria. Então, é preciso que nós entendamos que é preciso convidar Jesus para que venha entrar na nossa casa. Porque nós entendemos que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, ele veio para dar vida e vida com abundância. Automaticamente, quando nós não aceitamos o Senhor Jesus entrar na nossa casa, o inimigo, ele não pede licença. Satanás, ele não pede licença. Ele é um invasor. Nós entendemos que o Espírito Santo, ele precisa ser convidado para entrar na tua casa. Para entrar na sua vida. Mas o inimigo, ele não pede licença. E quando nós automaticamente recusamos o Senhor Jesus na nossa vida, o inimigo automaticamente toma posse desse lugar. E ele vem para criar a ruaça. Ele vem para matar, roubar, destruir. Tirar a tua paz, tirar a tua alegria. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Hoje você tem a oportunidade. Você que está ouvindo essa mensagem. Aonde essa mensagem chegar. Você tem a oportunidade de tomar uma decisão. Porque para ter Jesus na tua casa. Para ter Jesus na sua vida. É preciso que você tome esta decisão. Porque Jesus quer mudar a sua história. Eu não sei como anda a sua história. Eu não sei como você tem vivido. Qual tem sido o seu dilema. A sua dificuldade. Mas Jesus, ele quer entrar para mudar a tua história. Nós vemos que Zaqueu era um publicano. Nós vemos que Zaqueu era um cobrador de imposto. E ele não era bem visto. Na sua cidade por ser um cobrador de imposto. Porque ele não só cobrava o imposto devido. Mas muitas vezes ele fraudava. Ele pegava além daquilo que deveria ser pego. E as pessoas não viam Zaqueu com os bons olhos. Mas quando Jesus, ele entra na vida de Zaqueu. Ele muda a história de Zaqueu. Eu quero dizer para você. Você que talvez já ouviu falar de Jesus. Você que talvez já foi a uma igreja. Você que talvez alguém já falou de Jesus para você. Mas que você ainda não tomou a decisão de conhecer Jesus de perto. De convidar ele para entrar na tua casa. Esta é a hora. Você que está ouvindo esta mensagem. Este é o momento. Convide o Senhor Jesus para entrar na tua casa. Convide o Senhor Jesus para entrar na tua vida. Convide o Senhor Jesus para entrar na tua família. Convide o Senhor Jesus para entrar na tua empresa. Convide o Senhor Jesus para entrar na tua vida. Em todas as áreas da tua vida. Porque Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer escrever uma nova história. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus quando ele entra na nossa casa. Ele quer entrar para morar. Talvez Jesus tenha sido um mero visitante na sua casa. Eu quero te dizer. Não convide Jesus para ser apenas um visitante. Convide Jesus para morar na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Pelos dias que restam da nossa vida nesta terra. É hora de você tomar esta decisão. De convidar Jesus para morar na tua casa. De convidar Jesus para morar na sua vida. Porque nós entendemos que sem Jesus nós não somos nada. É só Jesus para mudar a nossa história. É só Jesus para escrever uma nova história. Jesus quer mudar esta história de derrota. Jesus quer mudar esta história de fracasso na sua vida. Seja ela em qual área for. Se você abrir o seu coração esta noite. Com certeza Jesus vai mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O maior privilégio que temos. Para nós. É termos a certeza que Jesus mora em nós. Não tem alegria maior para um homem ou mulher que realmente conhece Jesus. Não conhecer apenas de ouvir falar. Mas de ter intimidade com Ele. A maior alegria nossa é saber que Ele mora dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Oh, aleluia! Nós entendemos que somos barro. Né? Que esta vida carnal. Esta vida de carne. Que não serve para nada. Mas o Senhor escolheu eu e você. Para morar dentro de nós. Então isso é uma honra. É um privilégio muito grande. Saber que o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quer morar dentro de mim. Quer morar dentro de você. Oh, aleluia! Quando Jesus, Ele entra numa casa, tudo muda. Assim também Ele quer fazer na sua vida. Oh, aleluia! Ele quer transformar por completo a sua vida. Permita que Ele entre na sua vida. Permita que Ele faça morada na sua casa. Talvez você esteja indeciso. Talvez você esteja sem coragem de tomar esta decisão. Mas eu espero que através desta palavra. Eu espero que através desta mensagem. Você se desperte e tome esta decisão. Porque o nosso tempo está pouco. Queremos que Jesus está voltando. E a igreja precisa estar preparada. Você que está desanimado. Você que está longe dos braços do Senhor. Você que saiu debaixo da mão poderosa do Senhor. Ele está dizendo esta noite. Volte para debaixo da poderosa mão do Senhor. Para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Não perca esta oportunidade. Faça como Zaqueu. Faça algo para chamar a atenção do Senhor. Zaqueu, ele subiu numa árvore. Porque ele era de pequena estatura. Eu não sei o que você pode fazer. Mas algo você pode. Corra atrás. Chame a atenção de Jesus. E ele está pronto para te ver. Ele está com os braços abertos. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer cear contigo. E você com ele. Jesus almeja ter uma amizade contigo. Jesus quer caminhar do teu lado. Jesus quer ser seu amigo. Muitas vezes nós buscamos tantas amizades. Queremos ser amigo de tantas pessoas. E esquecemos que o nosso melhor amigo se chama Jesus de Nazaré. Então esta noite é uma noite de decisão. Faça como Zaqueu. Crie coragem. Saia de onde você está. E vá ter um encontro com o Senhor. Ou até mesmo na sua casa. Onde você estiver. No trabalho. Na escola. Você que está ouvindo esta mensagem. Tome esta decisão. Para que Jesus entre na tua casa. E faça algo novo na sua vida. A Bíblia diz que Zaqueu ele se converte na hora. Vamos parar de brincar de ser crente. Porque tem muito crente que ainda não se converteu. Tem muito crente que ainda não conhece Jesus de perto. Então está na hora de tomar esta decisão. Jesus agora ele perdoa os pecados de Zaqueu. Zaqueu agora ele começa a viver uma nova vida. Zaqueu agora ele fala. Se eu fiz algo que prejudicou alguém. Eu vou restituir. Até quatro vezes mais. Ele está dizendo. Não quero mais esta vida para mim. Eu quero te dizer esta noite. Você que já está na igreja. Você que diz ser crente. Mas que ainda tem alguns costumes que não agradam ao Senhor. Que ainda faz coisas que não agradam ao Senhor. Está na hora de você tomar uma decisão. Abrir mão dessas coisas que não agradam ao Senhor. Porque Jesus ele entrou na tua casa para te libertar. Abra o coração para o Senhor. E jogue por terra. Tudo aquilo que é embaraço. Para que Jesus mude a sua vida. Para que Jesus mude a sua história. Para que Jesus mude em todas as áreas da sua vida. Mude daquilo que é ruim para aquilo que é melhor. Hoje ele te dará a opção de decisão. Escolha o bem. Escolhe a bênção. Escolhe ser liberto. Escolhe ser salvo. Em nome de Jesus. Receba esta palavra. Abra o seu coração. Porque Jesus quer fazer algo novo na sua vida. Amém? Eu agradeço a sua oportunidade em nome de Jesus.